Então, que maneira você vê como mais interessante para o iniciante começar a investir lá fora? Eu acredito que abrindo uma conta em uma corretora aqui do Brasil, que hoje já tem bastante, Ever, Banco Inter, Nômade, estão indo bem forte, C6 agora está vindo também. Então, o primeiro passo seria, de fato, abrir uma conta em uma corretora para você começar a direcionar seus investimentos lá para fora. Tem uma facilidade muito grande, porque antigamente você tinha que fazer uma papelada gigantesca para investir lá no exterior e existia uma dificuldade um pouco maior jurídica, vamos dizer assim, não era tão fácil. Hoje, você manda um Pix em real para a conta da corretora, converte em dólar e depois você já tem acesso à Bolsa Americana, dependendo da corretora, mais de 4 mil, 5 mil ativos ali para você investir. Com certeza. E antigamente, os ETFs aqui do Brasil, da Bolsa Brasileira e os BDRs eram bem populares. Eu vejo que hoje em dia estão perdendo um pouco de força por conta da facilidade de investir diretamente lá fora também. Exato. A BDR sempre teve aqui no Brasil, até mesmo antes da facilidade de investir lá no exterior. Só que a galera não conhecia muito. Começou a conhecer agora porque o investimento no exterior está ficando mais fácil. Só que tem alguns problemas da BDR. É muito cara. Tipo assim, você vai pegar alguns ativos que custam mil reais a BDR e não tem como você comprar menos de mil reais. Então, você já nicha muito alguns tipos de investimento na BDR. Exato. Porque lá fora, por exemplo, você vê uma ação da Amazon, você vê que está custando já acima de 300 dólares, uma ação da Amazon. É, por aí. Uns 300 dólares. Você pensa, não, é muito caro para começar a investir no exterior, mas você consegue comprar uma fração de uma ação lá fora. E aqui no Brasil, não. Então, tem esse ponto que é muito importante. E o que você vê de desvantagem e vantagem também? Mas eu sei que eu, pelo menos, invisto lá fora, não gosto de BDR. Mas o que você vê de vantagem e desvantagem nas BDRs? As vantagens é que você não precisa fazer uma declaração de imposto diferente. Então, se você investe lá no exterior, você tem que fazer uma declaração diferente da Bolsa Brasileira. Não é tão difícil. É só um pouco diferente. É uma questão de um ano, você já pega o jeito. Então, essa já é uma grande questão que, às vezes, o pessoal fala, vou deixar em BDR porque não quero fazer essa declaração de imposto diferente que tem que ser feita lá fora quando você compra dólar. Então, o benefício, eu diria que é mais esse. Porque o resto, para mim, é tudo malefício. É muito mais fácil você investir lá fora. BDR tem o seu custo normalmente um pouco mais elevado. Então, tem algumas que vão custar R$1.000, R$500. Você não vai ter todos os ativos em BDR aqui no Brasil. Então, tem muita ação que a gente estuda lá na nossa research, que a gente encontra. Cara, não tem BDR aqui. Então, às vezes, o cara perde a oportunidade de ganhar no investimento lá fora porque está focado em BDR que não tem aqui no Brasil. E fora a liquidez também. Então, tem ativos que, beleza, tem uma liquidez boa, mas tem outros também que você não vai ter uma liquidez nem muito, mas muito longe do mercado lá fora porque realmente é negociado no mundo inteiro. Você compra alguns milhões de alguma ação não tão conhecida aqui no Brasil, lá fora, mas não estão aqui. Cara, para você sair depois, você vai ter que vender um pouco mais abaixo do que está no mercado. Isso é fato. Até para BDR mesmo. Então, o camarada que vai comprar, às vezes, por não ter liquidez, tem que pagar um pouco mais caro. Aí, na hora de vender, por não ter liquidez também, tem que vender um pouco mais barato. E acaba perdendo dos dois lados. Fora que pode ter uma dificuldade de comprar e vender no mesmo dia. Às vezes, ele tem que ir fracionando isso em compra de semanas porque não tem mercado mesmo aqui. Fora que quando distribui dividendos na BDR, uma porcentagem já fica para quem está fazendo a gestão. Os bancos ganham em cima disso, porque a BDR é simplesmente uma intermediação que os bancos aqui do Brasil vão lá fora, compram um ativo de fato, pegam em custódia esse ativo, então compram o Apple, por exemplo. Eles trazem aqui para o Brasil em forma de custódia, como se fosse um papelzinho para você referente àquele ativo que ele comprou. Eles negociam esse papel. Então, eles vão ganhar nessa intermediação, eles vão fazer isso de graça. Então, você também perde, se não me engano, 5% na média, mais ou menos, em cima dos dividendos que você iria receber. Fora que tem também a tributação dos 30%. Os dividendos lá fora são tributados em 30%. Ainda no Brasil aqui não é. Eu espero que continue por um pouco mais de tempo também. Mas tem os 30% em cima dos dividendos, mais os 5% que o banco te tira na hora de te pagar. Fora que investir em BDR, você continua tendo o risco Brasil, no caso. Então, beleza. Você está conseguindo se expor a empresas lá de fora, mas o seu dinheiro continua no Brasil. Então, ainda continua com o risco político. Exatamente. Você está investindo em um ativo internacional, mas o seu dinheiro está em real aqui, em uma corretora em real. Então, qualquer problema que você estiver no Brasil como um todo, se fecharem, por exemplo, a corretora por algum motivo, o seu dinheiro está aqui no Brasil, não está lá no exterior em dólar e não está ganhando também com essa volatilidade do dólar tão efetiva como se estivesse colocado lá no exterior. E outro ponto que eu vejo que muita gente, na hora de investir no exterior, acaba achando diferente e acaba sendo o dividend yield. Então, por exemplo, lá pelo dividendo ser taxado, a dinâmica de você conseguir remunerar o acionista acaba sendo diferente. Então, eles falam da recompra de ação, o que aqui no Brasil tem muita empresa que vai lá distribuir dividendos direto. É comum ver uma empresa aqui no Brasil com dividend yield acima de 10%. Então, explica um pouco para a galera como é que funciona e por que tem essa diferença. Olha, eu vou te falar que essa é uma das coisas que mais dificultam a gente vender a possibilidade da pessoa querer investir lá fora, vender essa alternativa para eles. Porque a primeira coisa que a galera vai bater é o dividend yield aqui no Brasil é 8%, 10% ganho muito mais se eu colocar aqui, porque eu vou colocar meu dinheiro lá fora, vou ganhar menos. Só que tem várias coisas que têm que ser batidas. Primeiro que é dólar e real, você está falando de outras moedas, então não faz sentido nenhum. Você comparar um dividend yield com um país com outro, inflação são diferentes, não faz sentido nenhum. E outra questão, o dividend yield é baixo lá fora por conta da taxação. Então, a empresa sabe que se ela te pagar dividendos, você vai receber menos, porque você vai ter que pagar imposto. Então, eles usam outras alternativas que o investidor nem sempre vê visualmente, que é a recompra de ação, por exemplo. Então, a empresa vai lá no mercado, ela pega o caixa, o lucro que ela teve, ela compra a ação dela mesma no mercado e tira. Então, quando ela tira a ação do mercado, fica uma quantidade menor. E você que é acionista de 1%, por exemplo, acaba ganhando 2% do total. Você ganha mais exposição sem colocar dinheiro. Daquilo que está disponível à venda no mercado, no caso. Exatamente. Então, isso a galera não consegue enxergar. Você não consegue ver que você ganhou mais exposição na empresa como um todo de um dia para o outro. As empresas vão recomprando e vão te dando essa possibilidade. Mas a galera não consegue enxergar que isso entrega muito resultado, tanto quanto o dividendo, que ele te paga na sua conta. Exato, porque você está tirando ações no mercado, está tendo uma demanda compradora muito forte, que acaba fazendo com que o preço da ação suba. Então, você não está sendo recompensado somente com o dividendo, e sim com a valorização. Porque para uma empresa norte-americana, vou distribuir dividendo, vou pegar meu caixa aqui que está parado e vou distribuir tudo. Não faz sentido porque vai ser taxado em 30%. E aí, se ele vai lá e recompra as próprias ações, não vai ter essa taxação. Então, acaba conseguindo recompensar muito bem o acionista dessa forma e realmente as pessoas não veem isso. Olham apenas para o dividend yield. Não é palpável. Você não consegue pegar que nem o dividendo na sua conta e fazer algum tipo de compra ou investimento. E a galera não enxerga esse lado. Você vê que se a dinâmica aqui no Brasil mudar, se taxarem os dividendos, consequentemente o mercado vai se adaptar de outra forma? Com certeza. Vai ter que se adaptar. Então, a questão de dividend yield, por exemplo, já cai bastante, obviamente, porque a galera também vai mudar um pouco o foco do lucro que ela recebe. E vai ter mais essa questão de recompra de ação. Seria até bom isso acontecer, porque a galera começar a entender como funciona de fato o mercado. Porque hoje, se o dividendo paga muito, a galera não quer saber o resto, não quer saber o que é a recompra de ação, porque não funciona aqui no Brasil. Não é um negócio que a galera faz com muita recorrência. Mas a partir do momento que tiver essa mudança, pode ser que a galera comece a olhar para outros lados e falar agora eu entendo porque a ação valoriza, se não paga dividendos. Não é só dividendo que é o mundo do mercado financeiro. Eu vejo que a galera se prende muito ao dividendo, mas não entende que o importante é a receita que a empresa gera. E com certeza, se a receita é gerada, vai ter que se usar de alguma forma. Ou de distribuir o dividendo, ou de reinvestir na própria empresa, ou de recomprar ação. Só que um problema que eu vejo também é o seguinte, aqui no Brasil, durante toda a cadeia produtiva, já paga muito imposto. Aí eles querem chegar e falar, não, agora a partir desse momento, o dividendo vai ser taxado também. E o argumento muito usado é o seguinte, que lá fora, todos os países taxam a distribuição de lucro. Porém, todos os países não têm essa mesma taxação durante toda a cadeia produtiva. Esse que é o problema. Exatamente. Aqui você tem uma taxação para tudo que é lado. E às vezes eles acham que estão... Passa uma forma para a gente, parecendo que vai diminuir, mas se você olhar lá intrinsecamente como está custando isso para você, está muito mais caro do que era antes. Então, a gente tem um grande problema nisso aqui no Brasil. Que não tem como querer taxar tudo. Ah, eu vou taxar aqui no começo, no meio, e vou taxar no final aqui também. Quando for distribuir aí, ferrou também. Ah, eu vou taxar aqui no Brasil.